Veja as coisas como são, como se fora uma lambança Que pelo mal dos pecados era o forro das crianças Com esse meu bala rasgado, passava campos e rios Com esse meu palinha velho, não temos chuva e nem frio Foi fogo para as carpetas, em carreiras perigosas Até serviu de agasalho pra muita prenda mimosa E até nas noites galdérias, meu pala soltito ao vento E abanando pachola pras luzes